A minha marcha é uma esperteza Não tem esquisiteza que é uma riqueza E no bailar é uma aprendada Uma despachada não se nega a nada Chama-lhe a Mimbi porque ela faz tudo Porque ela faz tudo Chama-lhe a Mimbi porque ela faz tudo Porque ela faz tudo Ai porque ela faz tudo Chama-lhe a Mimbi porque ela faz tudo Porque ela faz tudo Porque ela faz tu Chamou-lhe a mim, porque ela faz tu Porque ela faz tu, dai porque ela faz tu A minha marcha é uma esporteza Não tem esquisiteza, quer uma riqueza E no bailar é uma prendada Uma despachada, não se nega a nada A minha marcha é uma esporteza Não tem esquisiteza, quer uma riqueza E no bailar é uma prendada Uma despachada, não se nega a nada Chamou-lhe a mim, porque ela faz tu Porque ela faz tu, porque ela faz tu Chamou-lhe a mim, porque ela faz tu Porque ela faz tu, dai porque ela faz tu Chamou-lhe a mim, porque ela faz tu Porque ela faz tu, porque ela faz tu Chamou-lhe a mim, porque ela faz tu Porque ela faz tu, dai porque ela faz tu Chamou-lhe a Bibi, porque ela faz tudo Porque ela faz tudo, porque ela faz tudo Chamou-lhe a Bibi, porque ela faz tudo Porque ela faz tudo, dai, porque ela faz tudo Chamou-lhe a Bibi, porque ela faz tudo Porque ela faz tudo, porque ela faz tudo Chamou-lhe a bimbi, porque ela faz tudo Porque ela faz tudo, dai, porque ela faz tudo O que é a Yubi? Oh, essa é outra Sua bimbi Sua bimbi